É ferro e fogo, Mega Man, ele é puro aço, Mega Man, é ferro e fogo, Mega Man! É ferro e fogo, Mega Man, ele é puro aço, Mega Man, é ferro e fogo, Mega Man vai vencer. Distribuição Columbia TriStar International Television. Mega Man Versão Brasileira, Alamo. Preparem-se para iniciar a transmissão do sonho. Está bem, doutor. Vocês dois mantenham os olhos no Mega Man, aquele peste azul sempre aparece nos piores momentos. Está certo, doutor Willie, manteremos nossos ouvidos eletrônicos ligados. A máquina de sonhos já está pronta, doutor. Excelente. Catman, Catman, tomem seus lugares. Nós daremos alguns sonhos ao prefeito que ele nunca esquecerá. O senhor vai mesmo nos colocar no sonho do prefeito? Sim, é claro. Eu não lhe disse que essa era a maior invenção de todos os tempos. É só fazer como mandei e o prefeito se tornará meu marionete. Mamãe, papai... São mesmo vocês? Sim, somos nós, seu pai e sua mãe. E você tem sido um garoto muito, muito mal. Mas, mas, eu não sou um mau garoto, eu sou um bom garoto. Então, prove que você é um bom garoto. Vá até a prefeitura e apanhe o código secreto da Casa Forte. E depois mande pra mim. Vá agora! Vira agora, vira agora, vira agora. O último dragão. Puxa, mas que filme legal, Mega. Sabia que eu adoro filmes de Kung Fu? Ei, aquele era o prefeito. Vestido de pijamas. Alguma coisa está acontecendo. Está indo pra algum lugar? Estivemos te seguindo, Mega-Trouxa. Vocês precisam aprender boas maneiras. Parece que eu fui bombardeado. Vamos sair daqui! Me parece que o Willis está por trás disso. Seja lá o que for que ele esteja planejando, eu vou detê-lo. Agora faremos uma visita ao chefe de polícia. Ei, senhor! Quem está aí? Somos o seu pior pesadelo. Não me machuquem! Nunca há um policial quando você precisa dele, hein, chefe? O que vocês quiserem? Apenas me deixem ir! Só queremos uma informação. Uma informação especial. O nome do chefe de segurança do Centro de Pesquisa Espacial. É melhor você nos dizer ou nós o forçaremos a isso, entendeu? Eu tenho que dizer o nome! Eu tenho que dizer o nome! Lá está ele! Parece que está dormindo. Senhor prefeito! Senhor prefeito! Acorde! Eu tenho que pegar o código secreto da segurança. Mega Man! Eu tive um sonho muito estranho. Foi real. A segurança da casa forte... E estava aberta quando entramos. Como isso aconteceu? Gabinete do prefeito. Mega Man! O chefe de polícia está na delegacia vestido com seu roupão de banho. Lá está a delegacia de polícia. E o carro do chefe. O que você faz? É o que você faz? Bons sonhos, Chip. Mega Man! Energia plasma! Puxa, essa foi uma dose dupla de um remédio ruim. O mega idiota tem que recarregar a bateria. Eu não consigo me mover. Puxa, 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 puxa! Puxa, 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 puxa! Vamos sair daqui! Isso ainda não acabou, irmãozinho. Odeio ver robôs adultos fugirem. Eu também. Vamos levar o delegado para casa e depois ver o Dr. Light. Parece que o Willie descobriu uma forma de produzir uma onda de sonho. Então ele pode transmitir o que quiser para o sonho das pessoas. Como fez com o prefeito e o chefe de polícia. Exatamente. Mas não temos ideia do que ele pretende. Terei que encontrar uma forma de neutralizar suas transmissões de sonho. Enquanto isso, vamos tentar encontrar o Dr. Willie. Eu enviarei robôs rastreadores para lhe ajudar. Eu darei uma lição naquele meu irmão que ele nunca vai esquecer. Um outro dia, nós temos que chegar até o Centro Espacial de Pesquisa. Com o código de segurança do prefeito e o nome do chefe de segurança do Centro Espacial, cortesia do nosso chefe de polícia, minha máquina logo estará em órbita e o mundo inteiro será meu. Os robôs rastreadores captaram o Willie e a sua escória. Eles estão aqui em algum lugar. Nós os pegamos, garota. Mas o que é aquilo? Aquele carro está protegido por um campo plasmático. Acabem com ele de uma vez por todas. Vamos partir para a caçada, Mega Mestre. Essa não é a sua noite de sorte, Mega Idiota. Bom garoto. Preciso de uma superdiscarga. E aqui descemos. Eu não sei quem levou a pior no final disso tudo. Se o Willie é o nosso. Garoto esperto, eu tiro fotos do lado de dentro da van do Willie. Agora, eu posso construir uma máquina para neutralizar a máquina de sonhos do Willie. O Willie só pode ter ido para um desses três lugares. E a maior probabilidade é o Centro de Pesquisa Espacial. Um foguete será lançado da Estação Espacial Internacional pela manhã. Nós não deixaremos que o Willie interfira, não é, garoto? É isso aí, é. Isso é tudo tão fácil graças ao Código de Segurança do Prefeito. Todo o meu esforço e genialidade estão prestes a ser recompensados. Leve esse transmissor portátil de sonho para o compartimento de carga do foguete. Sem problema, doutor. Tudo o que temos que fazer agora é esperar o lançamento pela manhã. Ei, e se o meu irmãozinho aparecer? Estaremos preparados para o idiota azulzinho. Eu vou te mandar para os sonhos do chefe da segurança. Mas primeiro vou te transformar para deixá-lo parecido com o Mega Man. E quando eu terminar, o chefe da segurança vai destruir o Mega Man quando ele aparecer. Mega Man, o que é que você quer? Eu vou destruir este centro de pesquisa. E só por diversão. Eu vou, eu vou te deter, eu vou te... Então tente me deter, tente! Eu vou, eu vou te deter, eu vou te destruir, eu vou... Deter Mega Man. Deter Mega Man. Deter Mega Man. Aqui é o chefe de segurança. Destrua o Mega Man. Se ele aparecer, destrua o novo. Repetido. Destrua o Mega Man. Destrua o Mega Man. Vamos, garoto. Alguma coisa me diz que não temos tempo a perder. Queremos ver seu chefe da segurança rapidamente. E urgente. Destrua o Mega Man. Mega Man, você está preso. Eu tenho que deixar que me prendam, garoto. Eu não quero ferir nenhum humano. Mega Man, você está ouvindo isso, amigo? Você está tornando isso difícil, Mega Man. O Bomb Man quase nos acertou desta vez. Não se preocupe, Mega Man. Há sempre uma próxima vez. Diria o mesmo. Veio para nos ajudar a lançar nossa nova máquina de sonhos, Mega Irmãozinho. Pegue a outra ponta da grade. Vamos, pegá-lo. O que é isso? O que é isso? Digam a verdade. Vocês estão achando isso emocionante, não estão? Mega, dê uma olhada. Ainda podemos alcançar o chefe da segurança e mandar que avise tripulação espacial. Mega, dê uma olhada. O que é isso? Mega, dê uma olhada. Não, chefe. Espere. Sou eu, Mega Man. Por que ordenou que seus homens me atacassem? Eu, eu sonhei que você ia destruir esse centro. Era tão real. Aquele não era eu. Era apenas um plano do Dr. Willie. Avise a tripulação espacial para não dormir. Não posso. Eles estão atravessando o cinturão radioativo. A comunicação está cortada. O Willie colocou uma de suas máquinas de sonho no foguete. Então, ele vai instalar na estação espacial. Ele vai tentar controlar a tripulação espacial? Isso mesmo. Se o Willie tomar o controle da estação espacial, ele poderá observar qualquer homem, mulher ou criança na Terra. A estação espacial seria o espião particular do Willie no espaço. E ele poderia lançar ataque surpresa na hora que quisesse. O que é que faremos, Dr. Light? Graças às fotos que o Rush tirou, foi possível construir uma duplicata da máquina de sonhos. Mega Man, a Rol vai ligar a máquina de sonhos. Mega, eu vou te mandar para os sonhos da tripulação espacial, junto com os robôs do Willie, para que você possa desejar bons sonhos. Excelente. Minha máquina de sonhos já está a bordo da estação espacial. Assim que eu transportá-los para os sonhos daqueles astronautas, aquela estação espacial será meus olhos e ouvidos do mundo. Aqueles astronautas terão sonhos que jamais se esquecerão. É agora, Will. Eles já foram mandados para lá. Eu vou te mandar para lá. Nós temos que sair daqui. Mas, onde estamos? Estão no castelo do Lorde Willie. Vocês farão o que nós ordenarmos. Faremos o que vocês mandarem. É claro que farão. Agora, vocês são nossos escravos espaciais. Reconsidere, Proto-Man. Mega Man? Cavaleiro Mega Man para você. Eu vou te colocar para dormir de uma vez por todas, Mega Idiota. Vamos cortar isso, Mega Man. Ei, eu estou preso. Ninguém te disse que não é educado invadir o sonho dos outros. Corro até aquela área de carga e destrua aquele pequeno aparelho. Rápido! Pequeno aparelho. Destruir o aparelho. Destruir o aparelho. Eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que nunca mais você vai brincar de Homem dos Sonhos, Willie. Segurem ele enquanto eu fujo. Reconsidere, doutor. Até logo, doutor. E tenha lindos sonhos. Agora que podemos copiar a máquina dos sonhos do Willie, acho que ele não tentará mais esses joguinhos de pesadelo. E por falar em joguinhos de pesadelo, o Rush está perdendo esse aqui agora. Uau, acorde! Você está sonhando! O Rush venceu. Ah, eu me esqueci. Robôs não dormem. Ah, eu me esqueci. Robôs não dormem. E aí Ah, eu me esqueci. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri